Sejam bem-vindos a mais um podcast da Filhos do Arquiteto e hoje vamos falar da Águia de Legacy. Alguns símbolos adquiriram tal vigor que até o não iniciado sabe que o mesmo se refere à maçonaria. O esquadro e compasso são disso mesmo um bom exemplo. Pessoas com pouco de cultura os reconhecem como símbolo da nossa ordem maçônica. Não sabem é, só o iniciado que sabe, que pela disposição dos mesmos existe um significado intriseco. A águia bicéfala está num outro patamar onde somente os mais atentos percebem quando esta é um símbolo maçônico. A Águia de Duas Cabeças, a Águia de Legacy, é o mais antigo brasão do mundo. Nenhum outro símbolo emblemático no mundo pode rivalizar em antiguidade esta bela figura. A sua origem remonta à antiguíssima cidade de Legacy. Era já utilizado há cerca de mil anos antes de êxodo do Egito e há mais de dois mil anos quando foi construído o templo do rei Salomão. Com o passar dos tempos, passou dos sumérios para o povo de Akkad, destes para os hititas. Dos reconditos da Ásia, menor para a posse de sultões, até ser trazida pelos cruzados aos imperadores do Oriente e Ocidente, cujos sucessores foram Rapsburger e os Romanoff. Em escavações recentes, este brasão da cidade de Legacy foi descoberto numa outra forma. Uma águia com cabeça de leão, cuja garras se cravavam nos corpos de dois leões, estes de costas voltadas. Esta é, sem dúvida, uma variante do símbolo da águia. A cidade de Legacy situava-se na Suméria, no sul da Babilônia, entre os rios Eufrates e Tigre, sendo perto da atual cidade de Chatra. No Iraque, Legacy possuía um calendário de 12 meses lunares, um sistema de pesos e medidas, um sistema de banca e contabilidade, sendo ainda um centro de arte e lideratura para além do centro de poderes político e militar. Tudo isto, 5 mil anos antes de Cristo. No ano 102 a.C., o cônsul romano Marius decretou que a águia seria um símbolo da Roma imperial. Mais tarde, já como potência mundial, Roma utilizou a águia de duas cabeças, uma voltada a este e outra voltada a oeste, como símbolo da unidade do império. Os imperadores romanos cristianizados continuaram a sua utilização e foi depois adotado para a Alemanha durante o período de conquistas e poderes imperiais. É provável que a águia bicéfala tenha sido usada como símbolo maçônico desde o século XII. Já as evidências disponíveis indicam ter sido ela usada pela maçonaria em 1758, após a criação do Conselho de Imperadores do Oriente e do Ocidente em Paris. Era parte do rito de perfeição naquela época, do antigo rito dos 25 graus, evoluindo em grande parte para o sistema escocês. Não existe dúvidas relativas ao uso da águia bicéfala pelo Supremo Conselho da 33ª Jurisdição do Sul dos Estados Unidos, desde 1801. Os sucessores do Conselho de Imperadores do Ocidente e Oriente são os vários supremos conselhos do grau 33º, espalhados hoje pelo mundo em que vivemos, que herdaram esta insígna do emblema pessoal de Frederico, o Grande, considerado como o primeiro soberano grande comendador do rito escocês Grande Aceito, conferindo ao rito o direito de usá-la em 1786. Simultaneamente adotou mais 7 graus aceitos aos 25 conhecidos, chegando-se então a 32 graus antigos e aceitos. A esses graus foi acrescentado o grau governativo do rito de número 33. Observamos que os supremos conselhos que tinham laços com a Grande Loja da Inglaterra têm em seus selos a águia com as asas para cima, Conquanto os supremos conselhos que tinham laços com a Grande Loja da França têm em seus selos a águia com as asas voltadas para baixo. Vocês já fizeram esta observação alguma vez? Vale a pena. Existe esse padrão, seja ele internacional ou não. Nos compêndios de Heráldica, encontramos a águia bicéfala e acreditamos que, como resultado da presença dos cruzados no Oriente, trazida como símbolo para os imperadores do Ocidente e do Oriente, cujos sucessores foram, nos últimos tempos, os Habsburgos e os Romanoffs, em cujas moedas ela aparece sistematicamente, sendo copiado pela maioria das cidades livres da Europa, principalmente as da Alemanha e como emblema no Império Oriental da União de Bizâncio com Constantino. O fato de a águia estar representada com as asas abertas para cima ou para baixo é uma questão diretamente relacionada ao desenho do selo, por um supremo conselho em particular, como resultante do gosto artístico de cada povo, preferindo uns o estilo clássico copiando a natureza, enquanto outros dão preferência à representação marcial. A águia Bicéfala de Lagash é o mais antigo emblema do mundo e nenhuma outra figura pode gabar-se desta bela antiguidade. Como símbolo do rito escocês antigo e aceito, a águia Bicéfala de Lagash tem suas asas abertas, coroadas pela coroa da Prússia. Suas garras estão pousadas em uma espada desembanhada, que tem uma fita com o ornamento serpenteando-a, desde seu punho até a extremidade da lâmina, contendo a divisa ou seja, a minha esperança está em Deus. Uma nota Lagash é uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia. A cidade de Lagash situava-se na Suméria, no sul da Babilônia, entre os rios Eufrates e o rio Tigre, perto da atual cidade de Chatra, no Iraque. Possui um calendário de 12 meses lunares, um sistema de peso e medidas, um sistema bancário e um sistema de contabilidade, sendo ainda um centro de arte e literatura. Tudo isso, conforme nós falamos, ressaltando, 5 mil anos antes de Cristo. Envolveu-se em uma guerra com outra cidade, estado vizinha, de nome Uma, por causa do controle da água, sendo este o primeiro conflito armado de que se tem notícia, tendo como causa o chamado precioso líquido, cidade que se localizava na parte superior da Baixa Mesopotâmia, situada à margem esquerda do rio Eufrates, entre Sipar e Kish, no atual Iraque, logo ali cerca de 50 quilômetros a sudoeste do centro de Bagdad. Geralmente, contudo, é comum referir-se à cidade como Agade, ou Agade. É a região como Akkadia, a cidade-região que alcançou seu nome de poder entre os séculos XX e os séculos XVIII a.C., antes da ascensão da Babilônia, além de representar o núcleo do reino de Nimur, na terra de Sinar. Os hititas eram um povo indo-europeu, que no segundo milênio a.C., fundou um poderoso império na Anatólia Central, onde significa, hoje, a atual Turquia, cuja queda, dessa data do século XIII até o século XII a.C. Em sua extensão máxima, o Império Hitita compreendia a Anatolia, o norte e o oeste da Mesopotâmia até a Palestina. Chamava-se a si próprios Hati e a sua capital era Hattuza. Está aí, então, mais uma simbologia para que nós possamos avivar os nossos símbolos, a nossa trajetória, a nossa história, que possamos aí, né, estar divulgando, né, sigam o nosso podcast, marquem estrela lá no nosso podcast, faça seu comentário e divulgue. Este conhecimento nós não podemos deixar parado, nós não podemos esquecer, né. Em breve, estaremos aí, com certeza, trazendo esse podcast também ao YouTube, onde vocês poderão estar curtindo ali as nossas matérias de podcast ao vivo, através de vídeos e, com certeza, eu vou contemplar muito e fazer muita matéria a todos vocês, meus irmãos. Assim seja, que tenhamos um bom dia com muita sabedoria e com muita história para que nós possamos aí avivar a nossa simbologia nos dias atuais. e aí a